Eu quero falar com você sobre esse xarope. Sim, esse aqui é o xarope do Guaraná que você usa para fazer o seu Guaraná, tá bom? Nós temos na descrição desse vídeo o link do curso completo onde eu ensino você passo a passo a fazer o seu próprio xarope, tá bom? Não esqueça de visitar a nossa descrição e conhecer o nosso curso de como fazer o xarope do Guaraná, pessoal. Esse aqui é o xarope que nós usamos para fazer o Guaraná. Então, ele está disponível para você na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça de visitar a descrição e vamos ao nosso vídeo. E aí, gente? Vocês querem saber quanto que eu paguei de frete nessa caixa que eu trouxe recentemente de Imperatriz, tive que trazer. Se vocês querem saber, então assistam o vídeo até o final, tá? Vamos ao vídeo? Vamos lá no vídeo, né? Deixa eu falar para vocês. Eu sou muito, muito, muito questionada nessa questão de frete. As pessoas me procuram muito por que é que eu não envio material. Por que que a senhora não envia o material? Por que que a senhora não envia para a gente e a gente paga o frete para a senhora ou a gente paga o frete aqui? Deixa eu falar para vocês. primeiro, se inscreve no canal, deixa um like para nós, curte bastante esse vídeo, compartilhe com o seu amigo e entra na descrição e conheça o nosso curso do xarope do Guaraná. Esse aqui é o nosso xarope, viu? E nós temos um curso completo disponível para você e o link está na descrição. Pois é, pessoal. Recentemente eu estive na Imperatriz e eu estava precisando disso aqui, ó. Muito, precisando demais. Mas como eu não levei minha carrocinha, o meu marido falou assim, amor, o que der para comprar lá, a gente não leva. E eu tinha, eu estava trazendo isso aqui de Altamira, entendeu? Altamira fica perto daqui. Aí eu estava trazendo de Altamira. E eu digo, tá, então eu não vou levar. Eu não tinha. Acho que eu tinha um cotinho só. Então, quando eu chegar lá, eu vou lá e vou mandar um amigo meu que sempre vai e ele traz para mim. Quando eu cheguei aqui, pessoal, que eu entrei em contato com esse amigo meu, falou, ah, não dá para tu trazer isso para mim. Que ele chegou lá e disse, Rose, eu rivirei nesse Altamira e não encontrei lugar nenhum. E não tem nem previsão de chegar. Eu disse, caí no cavalo. Gente, eu fiquei sem chão, porque eu digo, meu Deus, a cidade mais próxima que eu ia encontrar isso aqui era em Marabá, a uns 400 quilômetros daqui. E eu digo, Jesus, e agora? Mas aí Deus me deu uma luz, né? Eu liguei para a sobrinha do meu esposo, que mora lá na Imperatriz, conversei com ela, liguei para o meu fornecedor, mandei ele encaixar, né? Ele encaixou direitinho e aí ela foi lá, pegou e foi na agência e enviou para mim. Então, pessoal, o intuito desse vídeo é falar para vocês do absurdo que eu paguei nessa caixa, que de verdade ela não pesa nem 3 quilos. É maneira, é pequena. Vocês estão vendo que eu estou segurando aqui na minha mão. Então, foi um absurdo. Por isso que eu falo para vocês que não vale a pena transportar xarope. Xarope é caro, gente. Eu mandei dois xarope para uma seguidora em Minas. Em Minas Gerais, ela pagou pelos correios, pelos SEDEX. Ela pagou 270 reais por esses dois xarope, para vocês verem como não vale a pena. Já teve alguns seguidores que desistiram na hora, quando eu falei para eles o preço. Então, gente, eu quero dizer para vocês que não vale a pena eu enviar nada, nem xarope, nem farinha. É muito caro o frete, gente. A farinha, a farinha que a gente usa, um fartinho, um saco, que a gente compra um saco fechado, ele dá em média de 22 a 23 quilos. E o frete, ele é cobrado por quilo, segundo eles falam para nós. Um xarope desse, para se transportar, ele é caríssimo, porque essa garrafa cheia aqui, essa garrafa de xarope aqui cheia, ela pesa 2,7 kg, quase 3 kg. Então, eu já tentei, uma vez eu conversei bastante, fiquei mais ou menos uma semana conversando com uma seguidora de Santarém. E ela querendo que eu enviasse o xarope para ela por esses carros de linha que passam aqui na minha cidade. E eu fui atrás, fui em um lugar e fui em outro, para no final, ficou caro, caro, caro. E ela disse, irmã, deixa quieto. Então, pessoal, vocês que querem começar a vender, a trabalhar com Guaraná, procure, procure, porque tem. Hoje já está bem mais fácil, entendeu? De achar a farinha. Quando eu comecei há nove anos atrás, era muito difícil. Então, o que você tem que fazer é comprar um curso do xarope, fazer, que está muito barato, está acessível, você paga em dez vezes, eu acho que até doze, sem juros, entendeu? Está baratíssimo. E você vai nessas casas, que nem eu estava falando, que onde você encontra? Em casas que vendem produtos para sorvetes, em casas que vendem produtos de panificação, em casas que vendem produtos para festas. Essas casas sempre costumam ter os materiais. Gente, lembrando para vocês que os materiais que você vai ter mais dificuldade de encontrar é a farinha, o xarope e o pó do Guaraná, porque os outros materiais, qualquer mercadinho, você encontra. Então, pessoal, esse, vamos ao preço, né? Vou falar para vocês quanto eu paguei nessa caixa de Imperatriz Anapu. Eu paguei R$70, sim. Paguei R$70, mas paguei porque eu estava precisando, gente. Eu não ia, não tenho condição de eu trabalhar sem esse produto aqui. Então, foi esse o preço que eu paguei. Não vale a pena você estar pagando um frete tão caro. Então, se você puder ir até onde, até alguma loja onde vende o seu material, vai lá e compra o seu material e vê que você está pagando um frete. Eu faço essa viagem duas vezes por ano na Imperatriz para comprar o meu material. Porque eu cansei de pagar frete. Tá bom? Esse foi o vídeo. Eu espero que eu tenha explicado para vocês a minha situação, por que eu não me vi, por que não vale a pena, entendeu? Porque é muito caro. A maioria das pessoas que vai começar a trabalhar, abrir esse negocinho, está conversando com pouco dinheiro. Então, não vale a pena, gente. É melhor você procurar aí, que você vai achar. E um dia, talvez, se eu encontrar uma forma fácil de pedir esse material, eu vou dividir com vocês imediatamente, porque eu quero ajudar. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. E não esquece de curtir o nosso vídeo, tá bom? Curte bastante. Deixa seu like. E visita a nossa descrição, que o link do nosso curso vai estar aí. Axé!